Gente querida, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez em nossa corrente de oração e intercessão esse momento tão precioso do Senhor que o Senhor tem reservado para cada um de nós eu sou Edgar de Oliveira e o meu desejo é que nessa noite você seja visitado de uma forma muito especial por Deus, que o Espírito Santo do Senhor alcance o seu coração e de cada um dos seus familiares dos seus amigos, para aqueles para os quais você tem se dedicado tanto e tem orado tanto que o Senhor em nome de Jesus, mais uma vez, possa agir com graça em nosso meio que o Espírito Santo de Deus possa falar profundamente aos nossos corações nessa noite olha, meditar na palavra, orar a Deus, interceder a favor de nossos irmãos é algo que não tem preço não tem preço, é tão abençoador, o nosso coração se enche de alegria quando adquirimos essa prática tão saudável em obediência à palavra do Senhor a nossa mente não consegue compreender completamente muitos problemas que nos cercam mas através de uma vida de oração, de comunhão, de intercessão o Senhor se revela de uma forma mais especial para cada um de nós, amados do Senhor que o Senhor, mais uma vez, fale ao nosso coração nessa noite e que você se sinta livre na presença do Senhor para estar orando, para estar colocando diante dele as suas petições para estar colocando diante dele toda a sua ansiedade para estar derramando aos pés do Senhor tudo aquilo que tem falado profundamente a tua alma às vezes tem trazido preocupações, aflições ó Deus, o Senhor está aqui conosco, amados está em nosso meio e esse Deus há de falar aos seus corações de uma forma muito especial Deus nos convida a nos aproximarmos dele a derramarmos diante dele todo o nosso ser todas as nossas angústias, as nossas aflições Ele é o nosso Pai Celestial Ele ama estar em comunhão com cada um dos seus filhos esse é um grande mistério, não é? um amor maravilhoso que nos cerca e que diariamente derrama sobre nós dádivas que nós jamais poderemos comensurar louvado seja Deus por isso o texto de hoje que eu quero meditar com vocês eu vou trazer uma palavra para vocês uma palavra vinda do Senhor o Senhor tocou o meu coração e ao final dessa palavra nós vamos orar todos juntos vamos clamar a Deus colocando diante dele todas as nossas aflições todos os nossos pedidos Deus há de ouvir o nosso clamor a palavra de hoje se encontra em Lucas 8, versículo 13 versículo bem pequenino uma partezinha que diz assim estes não têm raiz olha, alma, venha alma, venha examine a luz desse texto a si mesmo que seja assim que a nossa alma possa se achegar e se examinar a luz desse texto esse texto nos diz que eles não têm raiz você recebeu a palavra com alegria os seus sentimentos foram agitados e uma vívida impressão foi feita contudo, lembre-se que receber a palavra aos ouvidos é uma coisa mas receber Jesus em tua alma é outra coisa completamente diferente sentimentos superficiais são muitas vezes associados à dureza interior do coração e uma impressão vívida da palavra nem sempre é duradoura na parábola a semente em um caso caiu num terreno fundo que era rochoso coberto por uma fina camada de terra quando a semente começou a criar raízes seu crescimento pra baixo foi dificultado pela dureza da pedra e por isso gastou sua força empurrando seu broto verde pra cima tão alto quanto pôde mas não tendo qualquer umidade interior consegue compreender? essa umidade interior proveniente do sustento pelas raízes e o que aconteceu foi que essa pequenina semente acabou secando é esse o meu caso será que é assim contigo? eu fiz uma exposição da justiça em minha carne sem ter uma vida interior correspondente? pense bem bom crescimento tem lugar pra cima e pra baixo ao mesmo tempo porventura estou eu enraizado na fidelidade e no amor sincero a Jesus é assim contigo meu irmão e minha irmã se meu coração permanece não suavizado e não fertilizado pela graça a boa semente pode germinar por um período contudo murchará ao final pois não poderá florescer em um coração rochoso não quebrantado não santificado que eu tema a piedade rápida no crescimento mas desprovida de resistência tal como a aboboreira de Jonas em Jonas 4 versículo 7 deixe-me considerar o custo de ser um seguidor de Jesus e acima de tudo que eu sinta a força do seu Espírito Santo então eu vou possuir uma semente duradoura e permanente em minha alma em nome de Jesus que seja assim contigo se a minha mente continua a ser tão obstinada como era por natureza o sol do julgamento irá queimá-la meu irmão e minha irmã ouça a palavra do Senhor meu duro coração ajudará a moldar o calor mais terrível sobre a encoberta semente do mal e a minha religião morrerá em breve e meu desespero será horrível se eu agir dessa forma portanto ó semeador celeste lavra-me em primeiro lugar e em seguida lança a verdade dentro de mim deixe-me render a ti uma colheita abundante que seja assim comigo que seja assim contigo em nome de Jesus Cristo meu irmão e minha irmã nessa noite receba a palavra do Senhor que você procure receber a boa semente do Evangelho e fazer com que ela frutifique de verdade pra honra glória e louvor do nome santo de Jesus Cristo olha Deus esse Deus que semeia semeador de almas o Espírito Santo ele espalha as sementes pra que haja vida em toda a terra Deus é a água da vida e o sol da justiça que produzem tudo o que nós necessitamos pra viver que os nossos frutos expresse a profundidade das nossas raízes em nome de Jesus amém que os nossos frutos expressem a profundidade das nossas raízes ó Deus muito obrigado ó Deus da senhora senhor da senhora senhor dono de todas as coisas muito obrigado porque o senhor nos enxertou nessa videira verdadeira que é Jesus Cristo que a vida de Cristo seja a nossa vida também que a alegria de Jesus seja a nossa alegria também pra que os nossos frutos permaneçam pra sempre amém meu irmão e minha irmã vamos erguer a nossa voz agora em oração a Deus se você está no local onde você não pode manifestar essa oração com palavras que você ore aí no seu íntimo em nome de Jesus Deus louvado seja o teu nome muito obrigado senhor Deus obrigado pela oportunidade que o senhor nos concede de estarmos juntos em oração aqui pai que em nome de Jesus pai nesse momento de tanta tribulação pai de tanto luto de tanto sofrimento de tanta dor de tanta dificuldade em nome de Jesus Cristo Deus a situação do nosso país toma os governantes em tuas mãos pai que só possa estar regendo essa nação em nome de Jesus fazendo com que o teu povo que se chama pelo teu nome se arrependa verdadeiramente que o teu povo possa olhar pra ti com esperança reconhecendo pai o engano em que vivem os seus próprios erros diante do Senhor que haja arrependimento que haja contrição que haja quebrantamento que haja novo nascimento ó Senhor Deus em nome de Jesus faça coisas novas em nosso meio pai em nome de Jesus que o Senhor levante um povo comprometido com a tua palavra Deus um povo que reconheça a pequenez diante dos problemas da vida ó Senhor Deus nós somos carentes muito carentes pai de direcionamento se não fosse o Senhor diariamente nos mostrando os teus caminhos nós estaríamos perdidos precisamos do Senhor nós carecemos da tua direção pai que em nome de Jesus o Senhor possa estar fazendo com que cada um de nós perseveremos juntos em oração perseveremos pai nessa batalha pai que não é fácil mas que é ganha em ti que possamos ter essa fé que não duvida mas pai essa fé que confia em ti que em nome de Jesus o Senhor possa erguer a nossa nação eu sei pai que nos finais dos tempos a situação do mundo pai vai piorar nós sabemos de todas essas coisas é o que tua palavra nos ensina pai mas nós clamamos a ti que independente das circunstâncias exteriores dentro de nós haja uma certeza inabalável em ti haja uma paz que esse mundo não pode dar e explicar que a nossa vida possa ser vida de luz vida de sal que salga a vida das pessoas que ilumina mesmo que sejamos essa luz pai do mundo como o Senhor disse que nós éramos pai para que independente das circunstâncias e do caos que possa estar assolando a nossa vida por todos os lados nós possamos continuar perseverando firmes em ti em nome de Jesus pai eu oro para que cada um aqui pai que esteja aqui comigo nesse momento em oração que o Senhor possa estar visitando cada um de uma maneira muito especial ouvindo o clamor do teu povo pai erguendo a tua mão de misericórdia e benevolência para que o Senhor possa fazer milagres em nosso meio para que vidas sejam transformadas filhos sejam resgatados e retornem aos teus caminhos para que lares sejam refeitos pai lares que estão à beira pai de um rompimento pai da destruição pai clamamos a ti pelo renovo que só o teu Espírito Santo pode dar pai oro para que o Senhor restaure as famílias para que o Senhor restaure os casamentos os relacionamentos para que o Senhor pai possa acudir essa mãe esse pai desesperado pai pela falta de emprego pai pela dificuldade que o nosso país tem passado não só aqui eu sei que ao redor do mundo tem sido muita dificuldade mas pai que em nome de Jesus eu posso olhar para o teu povo pai com olhar de graça e misericórdia e possa acudir o teu povo pai nessa hora em nome de Jesus recebe cada um dos nossos pedidos Senhor Deus coloque em nós um coração inabalável em ti queremos ser boa semente que cai no solo bom para que possamos frutificar como o Senhor disse que iríamos frutificar se em ti estivéssemos realmente plantados no solo bom pai recebendo o sol da justiça a água da vida todos os dias que seja assim que possamos frutificar dar muito fruto pai mesmo em meio a situações difíceis que em nome de Jesus a tua promessa de que seríamos felizes os que permanecêssemos fiéis a ti diante do Senhor lendo e meditando na tua palavra que seja assim uma realidade para cada um de nós que possamos nos firmar em tuas promessas e agir em obediência todos os dias de nossa vida em nome de Jesus para que se eu agir em nós pai não seja impedido pela nossa inconsequência pela nossa falta de fé em ti pela nossa frieza espiritual longe de nós essas coisas mas que o Senhor levante um povo pai cada vez mais cheio do teu Espírito Santo e que reconhece que tu és Deus sobre todas as coisas e de que o Senhor é Deus que requer de nós toda a nossa obediência toda pai a nossa devoção e adoração que seja assim em nome de Jesus ó Deus como é bom como é bom irmãos poder buscar a presença de Deus dessa forma como nós estamos fazendo aqui eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem estado aqui comigo a cada vídeo lançado aqui no canal que tem procurado estudar a palavra com afinco com zelo através de nossas séries do nosso devocional diário do nosso podcast louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês que essa corrente de oração e intercessão continue crescendo para honra, glória e louvor do nome de Jesus que Deus continue abençoando você e capacitando você cada vez mais para essa obra maravilhosa de amor pelas vidas então não deixe de compartilhar essa mensagem essa palavra aí com seus familiares com seus amigos para que eles sejam abençoados também para que eles possam ser alcançados por essa palavra que transforma vidas para que vidas encontrem a paz e o consolo que só Deus pode dar para que muitos desenvolvam um relacionamento de intimidade com Deus se você ainda não se inscreveu se inscreva no meu canal e que Deus te abençoe muito até o próximo vídeo e que Deus te abençoe Obrigado.